Vou correndo pelas ruas De depressão De amor que não tem jeito De amor que tem complicação Deprimido pelas dores Que eu sinto no meu coração Vou correndo pelas ruas Vou tentando, vou querendo Vou pensando nos meus dias De trabalho pela rua É rotina de emoção De coração, de depressão De amor que não tem jeito De amor que tem complicação Deprimido pelas dores Que eu sinto no meu coração E lá vou eu Correndo o mundo afora Correndo o mundo afora De decepção, que hoje está na história Meu coração, sentimento louco Vive apaixonado, porém machucado Cheio de amor, depressão Vou correndo o mundo afora Vou correndo pelas ruas Vou tentando, vou querendo, eu vou Vou pensando nos meus dias De trabalho pela rua E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu Correndo o mundo afora Decepção, que hoje está na história Que hoje está na história Meu coração, sentimento louco Vivo apaixonado, porém machucado Cheio de amor, depressão Meu coração, meu coração Meu coração, sentimento louco Vivo apaixonado, porém machucado Cheio de amor, depressão Cheio de amor, depressão Obrigado.